A única coisa então que eu acho que eu já deixo aí pra discussão, se quiserem debater agora ou depois, é que quem estiver nos assistindo é com spoilers esse episódio, né, tem um determinado momento nesse filme que o Neo vai utilizar bem no final, ele vai utilizar os poderes fora da Matrix, né, e daí eu queria um pouco a visão do Hidalgo aí, de por que ele acha que isso acontece, assim, se eles ainda, se Zion também é uma Matrix, ou o que que tu acha que acontece naquele momento ali? Bem, a premissa de Matrix é que existe um escolhido, e esse escolhido vai libertar Zion, certo? Só que no diálogo do Neo com o arquiteto, no segundo filme, o arquiteto fala que aquilo já aconteceu algumas vezes, são seis ou sete vezes, então ele é a sexta ou a sétima versão de um escolhido, então não é a primeira vez que aconteceu isso. Agora, ele utilizar os poderes fora da Matrix, ou em Zion, significa então que a própria Zion seria uma extensão, porque ele não teria como utilizar um poder no mundo real, a não ser que ele seja um escolhido que não seja dentro do cronograma da Matrix, daquilo que eles estão, que as máquinas programam. Então, nesse sentido, que eu acho que Zion também, teoricamente, teria que ser uma parte da contenção, né? Ou seja, na verdade, pra sair da Matrix, teria que também sair de Zion, nesse sentido. É bem a opinião, pelo menos. Muitas vezes que eu lia críticos, escutava o podcast e tal, esse era um dos pontos que se colocava assim, ah, não tem uma explicação pra isso, viu? Os caras reclamando assim, né? Primeiro é que não precisa ter explicação, né, cara? Só de acontecer aquilo ali, deixar no ar, pra deixar o público em dúvida, ah, será que Zion ainda é uma Matrix ou não? Já é excelente, já é uma jogada de mestre fazer isso, assim, né? Mas eu fui um pouquinho mais a fundo pra ver o que que aconteceu. Então, eu não achei nenhum vídeo ou crítica que falasse sobre isso, mas encontrei discussões de fóruns, de fãs, assim, comentando e tal, né? Quais seriam as possibilidades? Uma de ser uma Matrix, continuar sendo uma Matrix, né? E tu colocou isso que já aconteceu mais de uma vez, né? Então, ali já era a sexta ou sétima vez que tava acontecendo, de ter o escolhido e tal. Vai ter toda essa discussão do Neo ser também meio humano, meio máquina, exatamente sendo colocado pra dar esperança ali, né? Então, pros seres humanos continuarem, né? Inclusive, os humanos de Zion também, era escolhido um grupo, uma quantidade específica de pessoas pra recomeçar Zion, pra se alimentar da ideia de que virar um escolhido depois, pra aqueles que, então, saírem da Matrix, né? Saírem, no caso, entre aspas. E daí, nos fóruns de fãs, eles estavam discutindo que dentro dele ser uma construção meio máquina, meio humano, assim, por que que o Neo não pode ter Wi-Fi e ele mesmo desativar as máquinas quando ele tá ali fora de Zion, né? Então, pode ser o mundo real, só que ele tem uma conexão com as máquinas, né? Tanto que ele diz, ah, eu tô sentindo alguma coisa diferente nelas, né? Ele usou o Wi-Fi dele e desativou elas naquele momento ali, ou um pulso eletromagnético, né? E tal, mas só porque esse é um ponto que se discute muito e ainda se utiliza como defeito quanto filme, por não ter explicado isso, né? Mas, então, acho bastante interessante que tenha ficado essa discussão, né? Mas, nesse sentido, o Neo não é humano, então? Ele seria meio humano, meio máquina, uma construção. Até no 4 vai mostrar um pouco mais disso, porque ele vai ser reconstruído, assim, né? Então, como ele tem essa conexão com as máquinas, né? Ele tem o poder de desativar elas no mundo real ali, né? Então, ele utiliza, digamos, que o Wi-Fi dele se conecta nelas e derruba elas ali, né? Então, ele tem uma conexão Wi-Fi com as máquinas, digamos assim, né? Uma conexão sem fio e consegue desativar elas, ou até um pulso eletromagnético, né? Então, ele seria meio Android, então, né? Entendi. Essa é uma das possibilidades. Posso fazer uma pergunta? Diga. Eu vi um crítico falar sobre o Matrix Reloaded e, de acordo com a interpretação dele, o arquiteto teria sido o primeiro escolhido. Eu não sei o que vocês acham disso, se vocês concordam ou não. É, tem essa questão do arquiteto e dos escolhidos e tal. Eu até achei que no quarto filme, quando a gente foi falar sobre ele, foi uma das coisas que faltou, né? Porque já não tem mais a figura do arquiteto, eles vão utilizar um analista ali e tal, né? Depois a gente fala sobre isso, mas eu não interpretei dessa forma, pelo menos as duas vezes, foram mais de duas, mas as duas vezes que eu sentei e assisti do início ao fim, não me pareceu, assim. Até porque a figura do arquiteto é uma figura meio incógnita mesmo, né? A gente, muito misteriosa, assim. Então, pelo menos não ficou claro pra mim. Ele me parece um procurador das máquinas, assim. A Matrix foi construída assim, não deu certo, nós tivemos que botar... Porque, na verdade, pelo que o arquiteto fala, foi construída uma Matrix sem problemas, né? E daí, no caso, o ser humano não aguentava aquilo ali. Daí eles começaram a inserir a ideia de que o mundo realmente é irregular e tal. Pessoas têm as dificuldades delas. No sentido... O próprio agente fala isso também no primeiro filme, né? Sim. Ele fala que tinha o mundo perfeito e não deu certo, né? É, tiveram que inserir o problema pra ter essa dualidade pro ser humano continuar gerando energia, que esse é o objetivo, né? Usar o humano como pilha. Só mais uma curiosidade, vocês citaram, né? A cidade de Zion, né? Que vem do Sião, né? Que é conhecido como a cidade de Jerusalém, né? Então, mais uma referência religiosa aí, né? A cidade de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém, né?